Virei patrão, na madruga o esticar e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama Eu sempre sou o putão Virei patrão, na madruga o esticar e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama Eu sempre sou o putão E eu virei patrão, rico nessa cachorrada Me tela no cifrão, vem no brilho das cromada Se joga na minha cama, vem de lado e vem de cima Pergunta as novinha quem é que patrocina Long neck, pode wise, degustando a noite toda Com a mineira, a paulista, a carioca é toda boa Bronzeada, mulher quente, na mansão ela se rende Faz tudo o que eu quero e jamais se arrepende De rolê no convencível, passei a luz da lua Se insinua, toda nua, ela não anda, ela flutua E o era já era os que lástico, impera na noite a mais bela De longe, metela na nave, cifrão, prevê na mansão Capa de revista, virei patrão Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama Eu sempre sou o putão Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama Eu sempre sou o putão Cigarrinho L.A. de cereja, tem que ser Sou L.A. atrás do sonho que almeja, tem que ser Várias donas gatas tipo princesa, tem que ser Rolando som gringo, estrondando sua beleza, tem que ser Tô selvagem com as onças na coleira, vou soltar Tô brilhando igual estrela com pacife e rap star O mais cobiçado é o que a focota quer De nave rebaixada, pronto pro rolé Tô de céu estrelado, mostra no teto solar Ela joga o cabelo, tudo a luz do luar De uísque escocês e vodka, playgoose New Civic é o que a seduz Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama, sempre sou putão Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama, sempre sou putão Virei patrão, e tô de 18 quilates Agora o sonho dasquete é comigo rolar uns fight No carro ou na mansão, é princesa ou rapariga Pra mim tanto faz, eu quero de cinta liga Procurando amor, mas só acha putaria Eu já disse que quem ama tá longe da alegria Tô patrão, e tô chegando nessa porra Vou aparecer na cena e ser desejo das cachorras Tô playboy, e levo todas pro motel Na suíte já começa, eu faço o meu papel Dourinha bem delicada, princesinha bem gostosa Me apresenta sua beleza, que hoje a noite é nó Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama, sempre sou putão Virei patrão, na madruga o uísque, cara e os carrão Te amo falso, me esquivo da solidão Na contramão, sigo o oposto de quem ama, sempre sou putão Virei patrão, sigo o oposto de quem ama